Super abraço pra você que tá curtindo aqui mais um vídeo no canal, tá certo? A gente fala de mídia esportiva, a gente fala da mídia em geral, que tá acontecendo no rádio, na TV E eu conto sempre com a sua participação, nos comentários, com o seu like também Manda muito likezão, porque ajuda aí o crescimento do canal Claro, né? Faça a sua inscrição aí, é de graça Gostou do vídeo? Curtiu o canal? Inscrevesse Não esquece de ativar o sininho pra receber sempre as notificações aqui Quando pintar um vídeo novinho em folha Bom, galera, é o seguinte, Mauro César Pereira Destaque mais uma vez aqui no canal do Fabio Fiderics Porque Flamengo jogou na última quarta-feira, o jogo com o Grêmio, né? Aquela partida com o Grêmio e venceu Conseguiu sua classificação pra final da Copa do Brasil E o Diego Ribas estava nos comentários pela Rede Globo Diego Ribas que agora é comentarista, né? Mais um ex-jogador que assume essa função de comentar futebol na TV E o Mauro César, como todo mundo sabe, né? Deve saber, não sei Acho que todo mundo sabe, o Mauro César tem o seu próprio canal no YouTube Além de trabalhar na Jovem Pan, na TV Cultura Em outras emissoras, tem outros trabalhos por aí O Mauro, ele tem o seu canal E terminando os Jogos do Flamengo, normalmente ele faz uma live lá pra comentar Com o seu público E aí chegou um superchat, né? Um comentário lá de um inscrito do canal do Mauro César Falando sobre os comentários do Diego Ribas O que ele achava, tal, que o Diego Ribas só elogia os jogadores Não critica ninguém, nenhum jogador do Flamengo Aí o Mauro falou, mas como que ele vai criticar, né? Até outro dia ele estava jogando no Flamengo Fazia parte do grupo Pouco tempo o Diego jogava pelo Flamengo Poucos anos aí, né? Pouco tempo Pouquíssimo tempo Era jogador do Flamengo E também muita gente dizia, né? Até de forma pejorativa Que ele era paneleiro, né? Que fazia parte das panelas Comandava panelas no time do Flamengo Que, aliás, até hoje Pra muita gente É um problema no Mengão, né? Essa questão dos jogadores, tal Das panelas, dos grupos que existem Lá no Flamengo E aí o Mauro César falou Ele não vai criticar mesmo Porque até o internauta colocou Que ele não concordou com a saída do Gabigol O Gabigol foi substituído durante a partida Pelo técnico São Paulo Ele falou, olha, não devia tirar o Gabigol Só elogios para os jogadores Não tem críticas, né? O Mauro César falou Não vai criticar Só que aí o Mauro falou, né? Não é só culpa do Diego A culpa maior é de quem contrata No caso a Rede Globo, né? O Globo não deveria contratar Um cara que até outro dia Era jogador do Flamengo E tinha muita força Todo mundo sabe Tinha muita força ali Naquele grupo do Mengão Não poderia ser comentarista Eu vou até concordar com o Mauro César, né? Mas é uma questão que hoje Hoje só dá ex-jogador A gente percebe Que o Mauro César Não é de hoje A gente percebe pelo discurso do Mauro Que ele não curte muito Essa ideia de ex-jogadores Porque ele não é um ex-jogador Ele é um jornalista, né? Então ele dá para... Até citou o Lédio Camona, né? Que estava comentando O jogo pelo... Pelo Sport TV Mas aí tem... Por questão do atraso, né? Existe um atraso na imagem Ele ficou na TV aberta mesmo Na Globo E aí acabou acompanhando o trabalho Do Diego Ribas Comentando a partida Não vai, até outro dia Ele estava ali Não vai ficar criticando os caras, né? Se ele estava junto com os caras Até outro dia Realmente Eu acho que Não fica legal Realmente não é uma coisa legal, né? Ele falou Ah, nada contra os ex-jogadores, né? Mas aí existe o corporativismo Como existe também Corporativismo em todas as classes, né? Em quase todas as atividades Inclusive dos jornalistas existem, né? Existe esse corporativismo É... E aí é o seguinte Concordo com o Mauro E vou citar uma questão aqui, né? Esse negócio de ex-jogador Comentar futebol Começou lá no início dos anos 80 Ou finalzinho dos anos 70 Com o Luciano do Vale, né? Quando ele saiu da Globo Foi para Bandeirantes Saiu da Globo Foi para Record Depois para Bandeirantes E montou lá o show do esporte O canal do esporte Ele começou a lançar Esses ex-jogadores, né? Gerson, Canhotinha de Ouro Rivelino Tostão Clodoaldo O próprio Pelé A primeira Copa que o Pelé comentou Não foi na Globo Foi na Bandeirantes Lá com o Luciano Em 1986 Depois Ele foi Já na Copa em 90 Ele estava comentando lá com o Galvão Na Rede Globo Depois fez mais duas Copas Em 94 e 98 Então o Luciano que lançou Esses ex-jogadores Só que ele sempre colocava ali Um jornalista junto O Juarez Soares Às vezes ali Um professor Júlio Mazei Um Armando Nogueira Entendeu? Mas hoje não Hoje os ex-jogadores dominaram Inclusive estão apresentando Programas esportivos Inclusive isso Neto O próprio Roger Flores Programa com o Boleiro Então vai existir esse corporativismo Ele não vai ter as mesmas críticas Que um jornalista Que não foi Um ex-jogador Que não tem essa relação Com os jogadores Vai comentar De uma forma diferente É claro É claro que o jornalista Vai ser diferente Então eu concordo Nesse ponto aí Com o Mauro César Outro dia ele fez uma crítica Até gravei um vídeo aqui Da transmissão da Cazé TV Que a Cazé TV Tem o direito de transmitir Os jogos do Atlético Paranaense Quando o Atlético joga no Paraná Ele transmite lá Para o grupo de membros Torcedores do Atlético Paranaense A Cazé TV E o Mauro César Criticou o formato Aí eu já não concordo Eu acho que A TV fechada tem o estilo dela A Cazé TV Eu acho que é bem bacana Inclusive eu sempre estou dizendo aqui Elogiando a Cazé TV Acompanhei toda a Copa Feminina A masculina também Os jogos do Brasil No ano passado Na Copa do Catar Pela Cazé Eu acho o formato Bem mais descontraído Irreverente Mais solto Não tem aquela coisa pesada Aquela coisa fechada Na TV Tradicional Mesmo na TV paga TV aberta Então é um estilo diferente Eu não concordo O Mauro acha que É muita brincadeira E poucos comentários Tem que ser mais séria a coisa Aí é uma opinião do Mauro Que eu discordo Eu acho que hoje O caminho é esse O futuro é esse Mas no caso do Diego Ribas Realmente eu concordo E quando eu citei aqui Os jogadores que o Luciano lançou O Luciano Duval Eram jogadores que não tinham Tanto esse relacionamento Com os jogadores Que atuavam na época Diferente do Roger Flores Que ele tem essa relação Tem programa lá Que ele apresenta com boleiros O próprio Neto Então é O Diego Ribas Jogava no Flamengo Há pouco tempo Então ele não vai criticar mesmo Então acaba não sendo O jornalismo Aquele jornalismo Aliás Vou até colocar aqui Eu não gosto nem quando Comentaristas Esportivos Comentaristas esportivos E narradores No caso do repórter Não O repórter precisa ter Esse contato com jogadores Com atletas Mas narradores E comentaristas Eu acho que não deveriam Deveriam manter Uma certa distância Dos atletas Atletas De futebol De vôlei Basquete Boxe Pilotos Porque quem não se lembra Galvão, Bueno e Senna Eram muito amigos Trocavam presentes Eram pessoas muito próximas E o Galvão narrava as corridas Então O próprio Flavinho Gomes Que é um outro jornalista Polêmico também Eu concordo com o Flavinho Quando ele disse Que nas corridas Do Ayrton Senna Com o Galvão narrando O Ayrton Senna nunca errava Até quando tinha uma batida E o Ayrton Senna Era o culpado da batida Era o adversário culpado Os erros Sempre tinha uma desculpa O Ayrton Senna nunca errava Brilhante piloto Sensacional Beleza Mas com o Galvão Não tinha erro O Ayrton Senna Era perfeito Então Essa relação Não acho bacana Como um outro Uma outra situação Até grave Aconteceu nos anos 80 O Luciano Duval Quando era empresário Do Maguila O Adilson Maguila Rodrigues O boxeador E ao mesmo tempo Narrava As lutas Então você narra as lutas De um cara Que você é empresário O conflito E interesse Também não era uma coisa legal O Luciano narrava Bem pra caramba O boxe Estava no auge da carreira Narrações vibrantes Ganhava da Globo Quando tinha as lutas No Maguila Dava muita audiência Mas Narrar e ao mesmo tempo Ser empresário Na época Eu não pensava nisso Mas hoje Analisando Como é que funcionam as coisas No rádio Na televisão Então É um erro Você empresariar um atleta E ao mesmo tempo Você fazer as narrações É claro que você vai promover É aquilo que eu disse Do Galvão e do Senna Não tem erro O Maguila era fantástico O Maguila nunca errava O Maguila Mesmo quando estava lutando mal Pro Luciano Ele estava narrando bem Na narração do cara É o conflito de interesse Que eu acho que não é interessante Para o jornalismo Mas enfim Está aí Mauro César Dando cutucada No Diego Ribas Comentarista hoje Na Rede Globo E na Rede Globo Porque Segundo ele Não deveria contratar A Globo que contrata O cara Não tem tanta culpa Assim no caso O Diego A Globo que é culpada De contratar Um ex-jogador Do Flamengo Que estava Repito Há pouco tempo Era jogador do Flamengo Estava nesse grupo E colocá-lo para Comentar as partidas Do Mengão É a opinião do Mauro César E aí Qual a sua opinião Manda a sua opinião No canal do Fabio Fidelix Está certo Comente aí Esse vídeo Esse assunto E não esquece De mandar muito like Ativar o sininho E fazer a sua inscrição Se você não é inscrito ainda Se você é inscrito Grande abraço Se você não é Inscrever Só clicar aí Beleza Até o próximo vídeo Tchau